Em nome da Gerdau, eu me encontro aqui em Ouro Preto, em meio ao 21º Festival Internacional de Jazz. Tudo é Jazz! Referência na cena musical nacional e apresentado pela Gerdau, o festival é considerado um dos maiores do país e eleito, entre os 10 melhores do mundo. Esta edição, o festival homenageia Nina Simone e Elza Soares, como também as mulheres pretas da música e da arte mineira. Wendel, mais uma vez aqui em Ouro Preto, o 21º Festival, o gente que faz, acontece e passa por aqui, mas com a assinatura, com a embalagem da Gerdau, mais uma vez, desse festival internacional. Isso é mais do que bosta, isso aí é integração, é um trabalho conjunto que vocês fazem aí num todo e apoiando não só a cultura, como o esporte também, enfim, com tudo lado a lado aí dos mineiros e dos brasileiros, é isso? Isso aí, Paulo, você tem acompanhado de perto o que a gente está fazendo, desde o ano passado a gente está fazendo em mais de uma cidade. Passamos de 38 shows ano passado para 64 shows esse ano e ano passado, somente aqui em Ouro Preto, entraram 7 milhões de reais na economia formal. Então, assim, é um negócio com grande impacto social, grande impacto cultural, como a gente vem tentando fazer. A Gerdau tem uma forte presença de investimentos no Estado, sociais no Estado, investimentos em aumento da capacidade de produção, em inovação tecnológica, então, assim, uma presença importante no país e buscando sempre fazer isso com essa pegada cultural e social. E, poxa, está lindo aqui, né? A gente está sendo premiado aí por um final de semana prolongado excelente. A cidade lotada, todos os hotéis ocupados, né? Não há vaga em hotel na cidade, né? Tudo lotado. Poxa, está vendo aqui, né? Um monte de gente bacana rodando, lua linda, noite linda, tudo dando certo. Até quentinha. Agora, isso é mais do que uma reciprocidade, isso é uma parceria aí com desenvolvimento num todo, e também com bem-estar, com meio ambiente, com tudo, com a reciclagem. Isso tudo faz parte aí do DNA de vocês, né? A gente tem que estar junto com as cidades que nos acolhem, né? Então, faz parte do DNA. Faz parte do DNA da empresa, a gente está sempre próximo das cidades que nos acolhem. A gente está aqui em Ouro Preto há muito tempo, né? A gente já está aqui na usina Ouro Branco há mais de 20 anos, e com isso a gente está presente aqui na cidade, montamos o primeiro, o Tudegés, e estamos junto com eles desde então. Só para fechar aqui, para variar um pouquinho a pauta aqui, a Gerdau hoje emprega quantas pessoas hoje? Quantos funcionários hoje? Você tem na cabeça ou não? Temos, temos. No Brasil, empregados diretos são 18 mil. 18 mil. É. Aqui, 10 mil. 10 mil. Em Minas. E aí, isso soma tudo para o desenvolvimento social, que é um trabalho que vocês têm também, paralelo ao trabalho cultural, não é isso? É enorme, é enorme. E a gente tem uma conta que em empregos em siderurgia, reverberam mais de cinco vezes dentro da economia. É muito dinheiro que fica nas cidades, e a gente vê que as cidades onde a gente está presente a gente tem essa contribuição econômica da presidência da Guerra das Nadas Cidades, e com isso a presidência tem um desenvolvimento social muito maior. Prazer. Parabéns, a mensagem final aí para todo o nosso telespectador da Band aí, pelo Brasil afora. Bom, ainda dá tempo, né? Nós estamos tendo o Tudegés aqui hoje. Está lindo. Chega junto, é isso? Chega junto. Vem comigo, vem comigo. Prazer. Obrigado, irmão. Grande abraço. Ô, Rudi, me conte de tudo, não me esconda nada. 21ª edição, novidade. A começar pelo palco que mudou de lado aqui, nome da Gerdau aqui, parabéns a você, a Semig também, aí lado a lado aí, como apoia Gerdau também. Enfim, fala dessa edição, que tem tudo a ver com bosta, tem tudo a ver com integração internacional. Diga aí, Nina, Simone e Elza Soares. Isso aí deu um samba. Deu demais. A gente sempre teve, né, desde a época da Maria Alice, essa meta de fazer o intercâmbio entre a música brasileira e a música americana. Então, esse ano a gente fez uma parceria com o Ronaldo Fraga e celebramos essas duas mulheres pretas incríveis, né, da música, quebraram várias barreiras. Então, com uma programação que está indo para cinco cidades, né, desde o ano passado, o jazz nasceu aqui em Ouro Preto. Só que ele tem crescido, ampliado seus horizontes e a gente está muito feliz de estar aqui. Tributos, exposições, palcos diversos aqui e também nas cidades aí que você deu como referência. Isso, exatamente. O Ronaldo Fraga, junto com o coletivo do Cura, fez uma exposição que homenageia a Nina Simone e a Elza Soares. E a gente tem uma programação internacional, que tem músicos do Brasil, de fora, muitos músicos mineiros, né. É uma programação muito rica de música local, de cultura local. E a gente tem, além do palco aqui na Praça Tiradentes, temos um palco no Rosário, temos um palco no 15 de novembro. Então, a gente ocupa Ouro Preto em vários lugares para levar o jazz. E essa cidade é muito charmosa, né, Paulo? Então, a gente vai ocupar esses lugares e coloca o jazz com um ambiente mágico. E a gente está muito feliz de fazer parte. Agora, sem uma Gerdau aqui, obrigado por estar aqui, em nome da Gerdau, a gente agradece. Não seria possível embalar esse belo projeto internacional, não é? Exatamente, exatamente. A gente fazer um projeto desse, gratuito, democrático, para a população, traz um lastro econômico muito grande para o Preto. A gente dá uma oportunidade de acesso à cultura de qualidade para a população. E como não tem bilheteria e é gratuito, a gente sempre precisa de alguém para acreditar no projeto, para incentivar e investir no desenvolvimento social e cultural da cidade. E a Gerdau faz isso de uma forma exemplar. Eles não só patrocinam, como acompanham o projeto, criam o projeto, dão forma junto com a gente. E é uma honra imensa de trabalhar junto com eles para realizar esse festival. Parabéns a sua equipe aí, viu? Muito obrigado. Minas muito além das Gerais. Obrigadão, obrigadão. Ronaldo e Fraga, mais uma vez você pintando e bordando, dessa vez em ouro preto. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É gente que faz e acontece, como você. É, bom, e por quatro dias, Ouro Preto mudou de nome, né? Ouro Pretas. Ouro Pretas. Pretas. Marina Simone. E Elza Soares. E aí, esse mix aí? Bom, são dois grandes nomes da música mundial, que a princípio estão distantes, estão diferentes, mas com questões tão iguais. Maravilha. E desde o início, quando eles me chamaram para poder fazer essa direção criativa, eu falei, não basta falar de alguém em grande nome do Jazz de lá. Vamos sempre criar um paralelo com alguém do Jazz de cá. E aí o paralelo? A primeira que me veio foi Lina, falar de... Eu já falo, Lina Soares e Elza Simone. Eu estou vendo aqui a janela aqui do Espaço Guiardal aqui, e estou vendo um palco, mudou de lado, muito mais cor, muito mais viva. Ou seja, você trouxe, pôs fogo na... pôs lenha na fogueira aí. É porque as duas, por mais que imediatamente, quando você fala em... principalmente da Lina Simone, e vem a música de protesto, mas tanto ela quanto a Elza Soares, elas falavam de amor, elas eram apaixonadas, elas adoravam uma paixão, elas viviam pela paixão. Eu falei, vamos transformar isso aqui num grande cabaré, para receber com um palco para homenagear essas duas maravilhosas. Espetacular. Prazer em vê-la. Um abraço. Obrigado, obrigado. E aí Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.